A respiração dos animais Ela é responsável pela obtenção da energia Pela respiração, esse organismo capta o gás oxigênio Que chega até as células Interage com as substâncias fornecidas pelos alimentos E aí ele libera essa energia Nós já vimos que o ser vivo não produz energia Ele consegue obter essa energia através, no nosso caso, dos animais Através da alimentação E no caso das plantas, através da luz solar Então nós temos esse processo De captar o gás oxigênio Que chega até as nossas células Nós já aprendemos sobre as células Vai interagir com as substâncias que são fornecidas pelos alimentos E aí sim vai liberar essa energia Nesse processo ocorre também a eliminação do gás carbônico Então o que você vai sublinhar aí na sua casa? No seu livro, você vai sublinhar Pela respiração Aqui onde a gente está apontando Pela respiração O organismo capta o gás oxigênio Que chega às células Interage com as substâncias fornecidas pelos alimentos E libera a energia Nesse processo ocorre também a eliminação de gás carbônico Vai sublinhar isso tudo No nosso segundo parágrafo Nós vemos que o corpo dos animais Tem diferentes estruturas Não é isso? Para obter esse gás oxigênio E para eliminar Expulsar esse gás carbônico Então olha algumas diferentes Vamos ver algumas maneiras diferentes De respiração Tá certo? Então nós vemos que os mamíferos Aves e répteis Podem ser terrestres Ou aquáticos Nós já vimos isso também no segundo ano No segundo No terceiro Vamos retomar aqui Os animais podem Dependendo do ambiente Em que ele vive Ele tem uma classificação Então ele pode ser terrestre Ou aquático Tia Lia E o animal que voa? Terrestre Porque uma hora ele vai parar Ele não vive dentro da água Então nós temos essas duas classificações Animais terrestres E animais aquáticos E dependendo do ambiente Do habitat que ele vive Do ambiente que ele vive Ele tem uma forma de respiração Ele tem uma estrutura diferente Para respirar Tá bem? É isso que nós vamos ver agora Então olha lá Mamíferos, aves e répteis Podem ser terrestres Ou aquáticos Como o Chale já falou E eles respiram Por meio dos pulmões Vai sublinhar isso Mamíferos, aves e répteis Podem ser terrestres Ou aquáticos E eles respiram Por meio de pulmões Assim como nós também temos Os pulmões são órgãos internos Com pequenos compartimentos Onde ocorre a absorção do gás oxigênio E a eliminação do gás carbônico Isso vocês tem que lembrar Absorve o gás oxigênio E libera o gás carbônico, ok? Para respirar Animais aquáticos com pulmões Eles necessitam ir até a superfície da água Capitando assim o gás oxigênio do ar Tá certo? Então se esse animal Ele é aquático Com pulmão ele vai Tendo pulmão ele vai subir até a superfície Vai captar o gás oxigênio Tá certo? Para ocorrer a respiração Tá certo? Então olha ali Nós temos um exemplo de um gato Olha aqui Os pulmões estão bem aqui Olha lá Tá vendo? Aqui Esses aqui são os pulmões A gente fala pulmões porque Duas estruturas Que formam uma só Tá certo? Então olha ali Os peixes Grande parte dos peixes E dos outros animais aquáticos Como os caranguejos Eles respiram por meio de brânquias Tá? Tia Lia Eu vou sublinhar isso Sim senhor Grande parte dos peixes Peixes e outros animais aquáticos Passa pela boca Passa pelas brânquias Que captam esse gás oxigênio Que foi dissolvido na água E libera o gás carbônico pelo organismo Então o processo ele é o mesmo Só que feito por estruturas diferentes Nos animais terrestres e alguns animais aquáticos Pulmões Nos animais aquáticos Como os peixes Caranguejos Grande parte desses animais aquáticos Brânquias Mas o processo é o mesmo É a absorção do gás oxigênio E a liberação do gás carbônico Tá certo? A água sai pelas fendas branquiais Os insetos e as aranhas Respiram por meio de traqueias Então nós já vimos três Essa é a terceira estrutura Pulmões, brânquias e agora traqueias Vai sublinhar isso daqui Os insetos e as aranhas Respiram por meio de traqueias As traqueias são pequenos tubos Olha elas aqui Olha aqui Ali Aqui tá ampliado Dá pra ver melhor São pequenos tubos Que se ramificam no corpo Desses animais E permitem a entrada E a saída do ar Né? É no interior do corpo Que ocorrem essas trocas gasosas Como assim trocas gasosas? A troca do gás oxigênio Pelo gás carbônico Tá bem? Animais como as minhocas Respiram por meio da pele Vai sublinhar isso Animais como as minhocas Respiram por meio da pele As trocas gasosas As trocas gasosas ocorrem Pela superfície do corpo Desses animais Tá? Para que esse tipo de respiração Ocorra A pele do animal Deve estar úmida Porque se estiver seca Ele não consegue absorver O gás oxigênio Não dá Tem que estar com a pele úmida Para que essa absorção ocorra Tá bem? Por isso O local em que o animal vive Deve ser um local úmido também Tá bom? Então nós vimos Olha lá Aqui está falando Nas ilustrações As certas vermelhas indicam A entrada do gás oxigênio O vermelhinho A entrada do gás oxigênio Que pode ser Olha aqui Olha lá Nos animais terrestres Entrada e saída Aqui no mesmo local Pela boca e pelo nariz Olha aqui Entrada do gás oxigênio Liberação do gás carbônico Aqui também no peixe Entrada do gás oxigênio E ele libera o gás carbônico Justamente por essas branquias Pelas fendas branquiais Desculpa Não é nem pelas branquias É pelas fendas branquiais Tá? Olha aqui O azulzinho É a liberação do gás carbônico Pelas fendas branquiais Tá bem? Não é pelo mesmo canal Diferente daqui Dos animais terrestres Tá certo? Vocês estão vendo a diferença Das setinhas? Aqui ó Praticamente no mesmo canal Né? Nariz e boca Aqui ó Entrou pela boca Vai sair pelas fendas branquiais O gás carbônico E aqui embaixo ó Traqueias Entrou Expulsou Entrou gás oxigênio Expulsou gás carbônico Da minhoca também Olha lá Entrou gás oxigênio Liberou gás carbônico Lembrando que da minhoca Acontece pela superfície da pele Tá bem? Vamos lá pra página 27 Na página 27 nós temos uma atividade Uma não, várias Pra vocês fazerem Responda as questões sobre a respiração dos animais Letra A Os golfinhos perseguem grandes cardumes de sardinhas De tempos em tempos Eles precisam subir a superfície pra respirar Enquanto as sardinhas não precisam sair da água Por quê? Nós já vimos Acabamos de ver Que alguns animais Aquáticos Tem uma estrutura Pra respiração Enquanto outros animais aquáticos A maioria Tem uma outra estrutura Pra respiração Então é isso A Tia Lia quer que vocês percebam Por que que um teve que subir Na superfície pra poder respirar Pra poder captar o oxigênio do ar E o outro fica debaixo da água E consegue captar o oxigênio Que tá absorvido pela água Olha lá nas estruturas Tem um tem uma estrutura Tem outro tem outra estrutura Tia Lia vai dar um spoiler As estruturas estão em negrito Nós falamos sobre elas Pulmões, brancas e traqueias Vai dar Já falei muito Já falei muito Letra B O peixe boi da Amazônia é um mamífero aquático Ele sobe a superfície pra respirar Mas quando ele está dormindo Ele pode ficar submerso por até 25 minutos De onde ele extrai o gás oxigênio E do que ele precisa Letra C Minhocas e formigas passam parte da sua vida no solo Onde elas fazem os túneis Além de serem úteis pra locomoção Esses túneis são importantes Pra respiração desses animais Por quê? Número 2 Veja o que João disse sobre a respiração dos animais Você concorda com a afirmação dele? Qual é a afirmação? Vamos ver Só animais com pulmões Respiram Eu nunca vi um inseto, uma aranha Ou uma minhoca Inspirando e expirando o ar Você concorda com isso? Só os animais que tem pulmões que respiram? E os outros não respiram não? O que você diria pra que ele compreendesse melhor o assunto? E aí isso a gente vai conversar na nossa aula Tá bem? Não tem linha Então não é pra escrever Eu quero saber de vocês O que vocês responderiam pra ele Tá bom? Nosso bumerangue É pra Também é oral Mas a Tia Lia vai ler pra vocês Vocês vão rever a cena da abertura da unidade Vão encontrar a Alice e a Maria Cláudia No canteiro da Hortaliças Porque elas estão observando as minhocas no solo E conversando sobre a inspiração desses animais Maria Cláudia afirmou a Alice que as minhocas não respiram Porque elas vivem no solo No entanto, a Alice acredita que a afirmação da colega é falsa Que a minhoca respira sim Qual das meninas está corretas? Alice ou Maria Cláudia? E nesse caso aí A Tia Lia vai pedir pra vocês responderem sim Tá vendo? Aqui como se fosse uma linha Essa rosa aqui é como se fosse uma linha Vocês vão colocar aqui Qual das meninas está correta? Alice ou Maria Cláudia? E responda por quê? Por que elas estão corretas? Me coloca lá Que depois a Tia Lia vai querer saber Espero que vocês tenham entendido Tenham gostado de falar sobre a inspiração dos animais Muito mais nós vamos ver na nossa aula Um beijo, um queijo Até nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau!